Outra coisa que a gente pode aproveitar para olhar com calma nesse momento Coisas das crianças Pra quem tem criança em casa, eu acho que são duas coisas principais Primeiro, brinquedo Cara, brinquedo em excesso É impressionante como eu sempre falei disso Digamos assim, sem conhecimento de causa Porque eu não tinha filhos até um ano e meio atrás Mas porque eu via nos meus clientes E eu via o que funcionava, o que não funcionava Nesses últimos nove anos trabalhando com organização Muito dentro da casa das pessoas E com muita criança e muito brinquedo E eu via, mas eu hoje em dia sinto na pele Brinquedo se prolifera, gente Eles têm com certeza uma coisa de noite Que eles, 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 como é que fala? Ah, gente, eles têm uma relação que eles se multiplicam Entendeu? Tipo gremlin Né? Você termina a noite, guarda 15 brinquedos numa gaveta Quando você acorda tem 60 É assim A vida é assim, tem que aceitar E aí, você vê Aqui em casa Mesmo a gente praticamente não comprando nada Pra Débora Nada, a gente não compra quase nada pra ela De brinquedo Aniversário dela Ela fez aniversário E a gente fez aniversário com doações A gente pediu pras pessoas não trazerem presente Pras pessoas fazerem doações de alimentos E mesmo assim ela ganhou algumas coisas Porque as pessoas trazem Né? Procriam Obrigada, Márcia Procriam Se reproduzem É isso aí É... E assim, cara Mesmo assim Quando eu olho Eu falo Caraca, essa criança tem muito brinquedo Sabe? É... Mas eu tento dar uma limitada Né? Ela tem lá umas gavetas na sala Onde a gente guarda os brinquedos E quando começa a ver Quando eu começo a ver Que assim As gavetas estão meio abarrotadas Esse dia mesmo Eu separei umas coisas que Já não faziam parte da idade dela Né? Coisas de muito bebezinho Sabe? Eu falei Gente, não faz o menor sentido Ter isso aqui pra ela brincar Ela precisa de outros tipos de brinquedo Que desenvolvam coisas da idade dela Né? Então eu tirei um monte de coisa de nenenzinho Nesse momento eu até guardei várias Pro Davi Que daqui a pouco nasce Mas assim Não tá mais na vista dela Pra ela brincar com aquilo Com coisinha de bebê É... E muita coisa repetida também Esses dias eu peguei E também fui olhar Todas as bonecas dela E eu vi que ela tinha Tipo, no total Eram diferentes Mas eram iguais Sabe? Tinha tipo assim Umas 15 bonecas Falei Gente, nenhuma criança Precisa de 15 bonecas E aí eu fui Tirei umas Né? E desapeguei Desapeguei de umas 4 Assim E umas outras Eu guardei também E uma coisa legal Que eu faço aqui em casa Que eu já tinha sugerido Pra vários clientes E eles fazem também Com os filhos deles É que às vezes você tem assim Uma quantidade X de brinquedo Né? E criança cansa muito fácil Do brinquedo, né? Ela tá brincando ali 2, 3 dias Daqui a pouco Ela já quer outra coisa Aí você pode separar Duas caixas Caixas ou gavetas Ou armários Seja lá onde você Guardar os brinquedos Guarda uma parte Que fica à vista Pra criança brincar mesmo E outra partezinha Sabe? É... Um de cada Alguma coisa assim Numa outra caixa Que a criança não veja De tempos em tempos Você troca Tipo, ah Daqui a 15 dias Você fala assim Caixa nova de brinquedos Aí você Desce com aquela Que tava guardada E guarda o que ele tava brincando Porque aí Dá sempre uma Motivação Sabe? E aí dependendo do Do tempo, né? Da criança Da idade da criança Você pode fazer isso A cada 15 dias Um mês Né? Eu percebo que Sei lá Quando a criança é menorzinha Eu acho que ela cansa Mais rápido do brinquedo Eu acho Entendeu? É... E aí, gente Momento também de Cara, fazer doação De brinquedo Né? Fazer esse rodízio É fundamental Mas também Dá uma olhada Em o que realmente Teu filho brinca O que realmente Ele tá aproveitando E o que pode ser Passado pra frente Né? E a partir de uns 2, 3 anos Assim A criança já entende Essa coisa de dar Um brinquedinho Pra uma criança Que não tem Sabe? Então é legal Conversar com eles Também sobre isso É... Outra coisa Relacionada Crianças E que aí Eu sei que um monte De gente Me fala isso Priscila Eu tenho Muito Muito Dificuldade De me desapegar Dos trabalhinhos Da escola Aqueles Trabalhinhos Lindos Aquela mãozinha Colada Aquele monte De rabisco Colorido Eu guardo Tudo Eu conheço Mães De adolescente Aburro velho Que guarda tudo Desde pequenininho Né? É uma boa hora Também De você rever Essas coisas todas Porque isso tudo Ocupa muito espaço Né? Eu duvido Que você Frequentemente Pare pra olhar Cada negócio desse Mas é claro Que às vezes A gente quer ter Um apanhado De lembranças legais Físicas Né? Não só na cabeça Mas assim Guarda de repente Um de cada ano Sabe? Uma coisa Que represente Uma fase Muito importante Dele Ah, poxa Primeira vez Que meu filho Desenhou num papel Poxa, legal Né? Super interessante Isso Ah, pra um desenho Que ele fez Cara, no dia das mães E ele me desenhou E eu era tipo Uma bola vermelha Com um bracinho Cara, incrível isso Né? Tipo, o primeiro desenho Do teu filho Legal, guarda isso Né? Agora, tem Ó, a Dani falou assim Priscila, eu tenho 31 anos E a minha mãe guarda Tudo Tudo Né? Então, sabe Fazer essa avaliação Do que realmente Vale a pena guardar Porque no fundo No fundo, gente Todas essas memórias Estão aqui Estão num lugar Que assim Não ocupa espaço Né? Que ninguém tem como Tirar a sua memória Assim, você com certeza Não vai esquecer O dia que seu filho fez A primeira festinha Dia das mães na escola Sabe? O dia que ele chegou Com o papel de bombom E disse que era O seu presente de Natal Sabe? Você não vai esquecer disso Né? Agora, ter algumas coisas físicas É legal Porque de vez em quando A gente gosta de parar E olhar Né? Mas assim Separa as coisas mais importantes Sabe? Pega esse momento agora Pra de repente Desapegar um pouco Disso tudo Que tá ocupando Um mega espaço Na tua casa Muitas vezes Né? E dá uma separada Nas coisas mais importantes Despegue Dos e três Do e três Netme see here But you Tchau, tchau.